Música Mulecada, seja bem-vindo a mais um Tá Ligado pela Docton TV. Você que acompanhou o programa da semana passada, você já tá ligado que aqui é a continuação daquela situação, daquela situação, né, deu um remix aí, daquela situação onde brasileiros foram flagrados na Rússia, um lugar onde eu já falei no primeiro programa que eu queria estar comemorando, torcendo pra seleção, onde eles fizeram uma brincadeira, por gentileza, Edição, bota o vídeo novamente aí dos brasileiros fazendo que na cabeça deles era uma brincadeira, mas que na verdade saiu pela culatra esse tiro aí. Estávamos falando com a Maria, a Maria tava dando o depoimento dela, tava dando a versão dela, né, sobre a situação música, letra, que também monopoliza ou ofende as mulheres e as mulheres continuam ali se divertindo, dançando e aí veio o assunto das trajes, dos vestes e tal, roupa e tal, não sei o que. E aí o Juan ia dar a continuação. Passa o microfone pro Juan aí. Uma coisa que eu acho sobre todo esse negócio do feminismo e do machismo é que cada vez mais o feminismo tá tomando ação e tá mostrando o seu poder, que a gente vê em muitas músicas mesmo, até nessas que têm extingamentos, mostram que a mulher hoje em dia ela realmente veste o que ela quer, ela faz o que ela quer de acordo com as leis também, né, que ela mostra o poder. E essa coisa sobre o homem tá se achando superior à mulher, tá cada vez diminuindo mais e a mulher tá tomando o seu espaço de direito. Pode criar. Que a gente vê muito assim, até aqui mesmo a gente tá vendo que as mulheres falando, mostrando que elas não vão ficar caladas e que... Mostrando indignação. É, cara. Mas na verdade acho que todos ficaram indignados, né, meu, pela atitude dos caras e tal. Eu não posso dar a minha opinião, mas pra mim não foi legal. Tipo assim, até como você falou, às vezes você abre o vídeo, você vê se até dá uma risada, né? Você fala, pô, em um primeiro momento você fala, pô, os caras são muito picareto, mas depois você bota a mão na consciência e fala, meu, que sacanagem, né? O microfone aqui, acho que a galera quer falar aqui, Odisson. Passa pro brother ali. Só comentar também sobre essas letras de música e tudo mais. Como ele falou mesmo, é, tipo, a mulher hoje, ela pode vestir o que ela quiser, que esteja de acordo com o país, né? Que tem coisa que não pode ser sai pelada na rua, contra a lei, contra a Constituição brasileira. Mas, tipo, como a gente vive num país tropical, realmente as brasileiras vestem uma roupa menor e tudo mais. E isso não quer dizer que elas são diferentes das outras. Elas merecem o respeito. E, tipo, elas podem escutar qualquer tipo de música, podem cantar qualquer tipo de música, independente da letra que tiver nela. Ela pode dançar o jeito que ela quiser. O que a gente tem que levar em consideração é o respeito que cada um tem que ter por ela. Ela não é menor, ela não é piranha, sei lá, de qualquer coisa. Ela não tem menos valor do que ninguém, se ela ouve tal tipo de música, se ela dança, qualquer coisa, assim. Então, eu acho que, é, essas letras de música hoje no Brasil, realmente tá atingindo um patamar que a gente nunca ia imaginar. Imagina daqui a 50 anos, cara, tipo assim, música popular brasileira. O que será que vai ser, velho? Tipo assim. Pois é, tá sinistro. Mas eu acho que, tipo, é, tendo, tendo respeito, cara, eu acho que não tem muito, muito a que se mudar, sabe? Realmente, tá muito sinistro. Se, tipo, pudesse diminuir esse tange de, essa letra sinistra, poderia. Mas, tendo respeito de cada um, nada muda. Massa. Vamos pra cá. Clarinha, aí vai, vai fazendo a filinha aí, ó. Como eu disse na semana passada, o que eu ia falar, é, esse negócio da música, eu moro perto de vários bares, vários restaurantes, e ainda mais em dia de Copa, em época de Copa, o repertório é muito baixo. Tipo, 10 horas da noite, 9 horas da noite, até de madrugada, tava um repertório muito ruim. E, quando as músicas acabaram, repetiu o repertório. Olha só, não tem nem critério, né, meu? É, todo mundo já tava bêbado, bebendo desde, antes mesmo de começar o jogo. Eu tive que fechar a loja até mais cedo, porque, 3 horas, antes de 3 horas, já tava todo mundo bebendo. Concentração já tava ali e tal. É. E, depois, eu cheguei da janela, e quando eu cheguei da janela, eu vi um monte de pessoa, mulher, homem, bêbado. E, bem embaixo da minha janela, tinha um cara bêbado, mal se aguentando em pé, sendo carregado pelo amigo, tentando agarrar outra menina. Quer dizer, ele não tava se aguentando. É. E ele tava com uma menina do lado dele. Meu Deus. E ele tava tentando agarrar outra. Que doido. Ah, ele já tava com uma e tava querendo a outra. É. Pô? Você tá de parabéns, hein, campeão. Ó, troféu joinha pra você, ó. A gente vê, eu também, hoje em dia, tipo assim, ah, a gente não pode ir em tal lugar porque a gente tem medo de receber um assédio, entendeu? Uhum. É. Ninguém merece um sol rachando de 40 graus ter que usar uma calça porque tá com medo. O Alfred falou, né, meu? O país tropical e tal, né, meu? É. Porque tá com medo, assim, de levar um assédio sexual. E assim, né, é, não, na minha opinião, eu acho que a mulher, ela tem que, com certeza, vixar a roupa que ela quer. Aí o respeito agora vai vir do homem e da própria mulher também. Foi praticamente meio que o que o Fred falou. Top. E, assim, eu acho que não é vida isso, você sair de casa com medo, porque você não sabe se você vai voltar do mesmo jeito que você saiu, entendeu? Eu, 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 eu venho pra escola de calça, moletom e mesmo assim, uns cinco caras vai mexer comigo. Então, isso já mostra que roupa não tem nada a ver e culpar, assédio por causa de roupa, por causa de tal atitude. Não faz sentido, é realmente respeito e senso. Tem um senso do comum que aquilo ali é errado e que se você fizer, você tem que sofrer medidas e consequências. Top. Ali, ali, deixa ela e volta pra você aqui, tá mais pertinho, né? Muitas vezes. Desculpa. Pode perguntar, a maioria das meninas, algum cara já mexeu com ela. É raro não ter uma menina que já sofreu um assédio na rua e tal. E é muito ridículo isso, porque mulheres saem na rua, tipo, umas seis horas. Aí não pode passar perto de um cara que o cara já fica, tipo, olhando pra ela ou falando coisas muito nojentas. E é muito ruim você andar na rua, demais de noite, e ter um cara lá. Aí você já pensa, nossa, ele vai mexer comigo ou, meu Deus, e se ele fizer alguma coisa... É até aquele lance de insegurança, né, Mel? Toda menina já pensou, ah, e se ele vir pra cima de mim, o que eu faço? Tipo, uma rua pra mim correr, alguém pra me chamar. Um conhecido e tal. Gente, é muito ruim você poder... Eita, tremendo demais, né? É muito ruim você andar na rua e não saber o que vai acontecer com você. Eu acho que não tem homens que pensam assim, ah, se eu andar por tal rua é perigoso porque alguém pode querer passar a mão em mim ou me estuprar, estuprar, ou isso. Aí, tipo, pode perguntar, muita mulher já pensou isso e já é muito ruim. Às vezes precisa ir pra um local, qual o caminho eu vou sofrer menos assédio? Vocês precisam fazer isso? Sim, já, nossa, várias vezes. Deixa eu vir aqui, ó, aí já vai, aí, Léo. Assim, a gente tem que levar em conta que não é só os funks, não é só o modo da gente vestir, é a mídia toda. É toda a mídia. Você pode ver em novelas, assim, que acontecem casos, assim, de mulher ficar com o cara e o cara maltrata ela, assim, e ela continua com o cara. Isso daí é caso, assim, de mídia mesmo. A gente tem os padrões de beleza, que influenciam bastante nesse caso. Estipulam, né, Léo? É, influenciam bastante. Tipo, a mulher brasileira tem que ter bundão, tem que ter peitão, tem que ser magrinha, tem que ser magrinha, seca. Nó. Então, mas é, é a mídia que influencia. Principalmente a cabeça dos homens. A mídia influencia bastante. Mas não tem uma mulherada também que, tipo assim, acaba comprando essa ideia? Exatamente. Tipo assim, passa horas na academia, deixa de comer, arranca costela. Exatamente, também rola esse caso. Porque a mulher, ela acha que tem que seguir esse padrão, porque o homem vai gostar mais dela, por ela seguir o padrão. Tem gente que morre pra seguir o padrão. Ou por ser o padrão, ela queira seguir ele pra se aceitar. Não precisa, tipo, seguir o padrão pro homem aceitar ela. Às vezes ela vê uma coisa em outra mulher, que ela gosta, que ela goste na outra mulher, mas às vezes não fica bem nela. Mas por todas estarem, todas, entre aspas, estarem assim, pra ela se aceitar no meio social, ela vai lá e faz isso, entendeu? Então não é uma coisa só pros homens verem as mulheres. É coisa das mulheres mesmo se verem. Você acha que rola em algumas situações onde a mulher, ela, assim, vai sair, vai pra uma igreja, vai pra uma festa, enfim. Ela, além de se produzir, ela não tá se produzindo somente pra ela. E às vezes uma solteira, assim, pra chamar a atenção de algum homem. Mas ela tá preocupada também como aquela outra mulher vai olhar pra ela e falar, nossa, ela tá mais bonita que eu. E, tipo, rola esse embate, assim? Exatamente. Rola, assim. E eu acho que a mulher não devia ter isso. Eu acho que ela devia se aceitar do jeito que ela é, do jeito que ela nasceu, assim. Que ela se sente bem e tal. Exatamente. Mas se ela se sente bem, se arrumando toda pra sair, tudo bem. Mas ela não tem que se preocupar com a opinião alheia. E acaba acontecendo isso. Em vez dela se preocupar com o que ela quer, com o que ela realmente precisa pra ela, pra ela se sentir bem, ela acaba se preocupando com a visão dos outros sobre ela. Não, mas assim, o caso é o seguinte. Tem mulher que se arruma mesmo pra se sentir bem. Sim. Que é válido, né, Mel? É válido. É válido. Tipo assim, tem mulher que fala assim, ah, eu vou fazer isso porque eu quero. Tem mulher também que faz isso por saúde. Tipo, exercitar. Sim. Mas só que a maioria dos casos que eu vejo é porque, tipo assim, ai meu Deus, a maioria dos homens gostam de peitão. Então eu vou botar silicone pra ver o que acontece. A gente que morre em mesa de cirurgia pra simplesmente seguir os padrões. É verdade. Aí então eu penso o seguinte, se esses padrões acabassem, metade das situações assim do cotidiano tipo, estupro, a metade dessas coisas é tipo, ah, mulher sofreu de depressão porque não se aceita, essas coisas assim, e acabar totalmente. O que tá acabando mais ou menos, não é tudo, mas o que tá acabando com o Brasil a maioria das vezes é o padrão. É o padrão. Que geralmente é vendido. Deixa o Leon falar ali, Tainá, aí já vai pra você aí, ó. Muitas vezes, até pouco tempo agora, eu fui levar uma colega minha que ela tava no aniversário perto de casa, eu desci com ela. Certo. Aí eu passei e tinha três caras lá, eles começaram a mexer com ela. A gente mesmo, ela mesmo do meu lado, tipo assim, a gente mesmo fica com medo, por quê? Pode ser três caras, vamos, pô, um você pode até enfrentar, tipo assim, a três e tal. Que não é aconselhável, mas... É, tipo assim, ah, tá com uma menina, eu tava mexendo com ela e tal, você olha assim, aos caras, olha o cara feio pra você ainda. Se você fala alguma coisa é pior ainda, é perigoso vir pra cima de você, deixar de lado, aí faz alguma coisa com ela. E aí, o que que você fez, Léo, nessa situação? Aí eu fiquei olhando, aí eu falei assim, vou andar, não olho pra trás, não. Aí nós fomos e andamos. Aí depois subia, você tava lá sentado ainda, lá, os três lá. É onde que eu voltei pra casa, você tava lá sentado. O Léo é cavaleiro, né, meu? Você viu, protegeu a garota, ele merece salva de palmas aqui, velho. Merece, merece. Aqui, Tainá, dá uma segurada. Gente, o papo tá maneiríssimo. Chegou aquele momento de você beber aquela água, ir no banheiro, escovar os dentes, fazer o que você quiser, que a gente tá encerrando o primeiro bloco do... Tá ligado! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Tá Ligado, com essa galera do terceiro, segundo e primeiro ano da escola estadual aqui em Caratinga, cara, conversando sobre vários assuntos que são polêmicas e que precisam ainda de um... A ser quebrado, né? Esse tabu precisa ser quebrado, que é o assédio, a diferenciação, as mulheres que precisam conquistar o espaço dela na sociedade que tá faltando ainda. E a Tainá vai puxar agora, vai soltar a voz aí pra gente. Tainá, por favor. Igual, vamos supor que a mulher, ela demonstra interesse por futebol. Certo. Ou por algum estilo de música. Tem muito homem que fala que a gente tá tentando agradar eles, igual no próprio status dela. O menino falou isso, entendeu? E hoje em dia não é assim. A gente demonstra interesse, é pra nosso bem, porque a gente gosta. Igual, vamos supor, por exemplo, na visão de várias pessoas, quanto homem, quanto mulher. Uma mulher tá ali jogando futebol, o que os caras pensam? Ou o que as mulheres, outras mulheres pensam? Ah, ela é sapatão. Entendeu? Eles não podem pensar que elas estão praticando um esporte ali. E quando a gente levanta a voz, eles vêm com um argumento de, ah, seu lugar é na cozinha, vai e pilota fogão, essas coisas assim. A gente pode bem ver. Infelizmente, infelizmente, a gente tá acostumado com uma cultura machista, vamos supor. O machismo começa quando tem dois irmãos casais, tipo, homem e mulher. Aí, o irmão vai lá e bagunça, quem que tem que limpar? A irmã. O irmão pode sair e a irmã não pode. Entendeu? Igual o brinquedo. O que é brinquedo de mulher, gente? É fogãozinho, geladeira. Um ferrinho de passar roupa, de passar roupa, de passar roupa, de passar roupa, de passar roupa. E de homem, é o quê? Bola, carro, entendeu? Eu, por exemplo, o meu sonho é ter, tipo assim, uma boneca, um brinquedo, tipo, revolucionário, tipo, uma policial. Olha que legal que seria, entendeu? Tó. É isso aí. A Barbie. A Barbie piloto de carro. A Barbie faz tudo, né? Mais alguém aí, aí a galera aí de baixo? Só que tá nem perigo. E tem parte de tudo. Ela tava falando ali da boneca revolucionária, como que ela vai querer no futuro. E se você ir numa loja, raramente você vai achar uma boneca policial, uma boneca soldada. Por quê? Porque isso foi imposto para os homens serem no meio da sociedade. Tanto que se a gente comprar uma boneca hoje em dia, ela vai vir com roupinha, com negocinho de brincar no cabelo, com casinha. E é assim, porque para, na visão da sociedade, as mulheres têm que ser mais menininhas, mais frágeis. E não é assim, porque hoje em dia tem muita mulher policial, muita mulher soldada e etc. E acaba que isso não vai para, como ela disse, para a mídia mesmo. Isso fica só no convívio. Isso não é espalhado por aí. Por isso que acaba acontecendo o que acontece. Mas vocês estão ligados aqui assim, cara, foi até uma coisa que a gente jogou no jornal, acho que da semana passada, que hoje as mulheres estão em um patamar até superior do que o homem. As mulheres hoje são as que mais compram carros zero quilômetros, ocupam cargos mais de confiança do que os dos homens. Se a gente pegar, foi até o João que falou isso aí, a Marta, jogadora do Brasil, ela tem mais gols marcados que o Pelé, que é considerado o rei do futebol. Então assim, será que vocês já não alcançaram o que vocês estavam buscando e tal? Falta mais alguma... Falando assim de desigualdade. Mas o que adianta a mulher ir lá e ocupar cargos superiores, comprar mais carros, ter melhores salários, se no convívio, no dia a dia, ninguém enxerga isso? Não adianta muita coisa, mulher, ir lá, comprar mais carros, comprar isso, comprar aquilo, se a pessoa próxima a você, o homem próximo a você, não vai enxergar isso, sempre vai achar que você é inferior, que não é igual a ele. Então assim, não é muito questão de cargo, de bem material. É questão de respeito, de... Valorização até mesmo, né, Mel? O homem, observar o que tá acontecendo. Do que adianta a mulher ir lá e fazer mais gols que o Pelé, se na hora da educação física na escola os meninos não deixam as meninas jogarem a bola? Não, mas... Adianta! Ei, molecada, hein, Mel? Não, não, mas é isso que eu tô falando. A única coisa que é popularizada, sim, é o que passa na televisão. E o que acontece durante o dia, nas ruas, na escola? A rotina, né, Mel? A rotina do dia a dia, não, mas... Acho que você encerrou aí? Sim. Aqui, aqui, então, aqui, ó. Aí vai aí, velho. Uma coisa que eu vejo. Você vê a Globo passando futebol feminino? Não. Eles só passam masculino. Raro, raro. Não, mas só que eles mostram mais... É, só olimpíadas, tal. Eles mostram mais futebol masculino. Sim, é verdade. Nunca vai surgir, tipo assim, num horário... No horário nobre, quatro horas da tarde no domingo. Num domingo, alguma coisa assim, surgindo um futebol feminino. Só surgiu, assim, vôlei, porque as mulheres já alcançaram o objetivo no vôlei. Mas futebol, tipo o caso da Marta. A gente, se você olhar pra uma pessoa, tipo, uma menina que mal sabe o que é futebol, um menino mesmo, tipo assim, ah, você sabe que é Marta, você sabe que ela joga melhor que o Pelé, assim, de questão de gol. Aí, então, vai, a pessoa vira, não, eu não conheço ela. Quem é ela? Ninguém vai saber quem é ela. Essa juventude, assim, elas não conhecem. Eles não vão conhecer. Porque, tipo, eles impõem mais os homens, eles não botam, tipo, ela como central. E aí, acredito eu que eles não coloquem a mulher, no caso do esporte, como central mídia, porque eu acredito que a mídia, a mídia privada, ela tá atrás de o quê? De valores, né, meu? Então, você acha que, assim, talvez eles façam isso porque... Não sou eu que tô falando, tá? Tipo, é uma pergunta pra vocês. O futebol feminino não dá o mesmo retorno em investimento, em verba, do que o futebol masculino, onde os caras, sei lá, tem mais patrocinadores, tipo Nike, Adidas e tal, que quer também vender os produtos e tal. Tipo, você acha que isso é uma barreira também que deva ser quebrada? Assim, é o seguinte, esse troço aí acontece o seguinte... Acontece por quê? Acontece por quê? Acontece porque... Se a mulher fosse, assim, mais valorizada, tipo, botasse ela mais na TV, alguma coisa assim, ela com certeza teria a mesma publicidade que os homens. Com certeza. Só que acontece que simplesmente eles não moçam. Porque vocês podem pesquisar até no YouTube, vocês podem até achar. Tem mulher que joga futebol muito melhor que homem. Se você perceber, você pode olhar muito bem lá no YouTube, que eu já achei vídeo. Tem muita, cara, tem muita. Tem mulher que já... Tem mulher? Salto, né? No? Salto. Também rola um caso aí que eu já vi lá no YouTube mesmo, que um cara lá na Copa tentou fazer, sabe aquele troço de dar... Não sei se é meio que um mortal e jogar a bola, assim, pra dar mais impulso? Bicicleta. Bicicleta, não sei. Assim, lá no... Eu não sei nada de futebol, gente. Ah, então tá, mostrou um vídeo de uma mulher. Ele falhou quando tentou. A mulher conseguiu direitinho. Ela fez ainda melhor. Só pra vocês terem noção. Então isso daí é caso, tipo assim, que eles passam muito... Eles não mostram. É a publicidade. É a publicidade. Eles acham que não vai ter um retorno e tal, então... Legal. Acho que o Rian, né? O Rian quer trocar uma ideia. Luan. Luan. Uma coisa que eu gostaria de falar é que... É que a gente, até mesmo tendo esse negócio com mulher, os homens aqui também estão sendo um pouco injustiçados aqui nessa conversa. Que o homem também tem, que falou antes, que o homem também tem medo de sair à noite. A gente vê um cara, a gente não vai simplesmente... Tipo, a gente vê uma pessoa, em geral, assim, na rua. Não vai simplesmente andar normal. A gente também é através, a gente tem aquele medo. Entendi. É o homem também, tipo, com aquele negócio de brinquedo, tem muito homem que também queria ter um fogãozinho pra brincar, aprender essas coisas já. E acontece que não pode, porque as pessoas simplesmente virem e falam, ah, isso não é coisa de homem, isso é... Entendi. Então, tipo, isso acontece pros dois lados. São coisas que acontecem, tipo, tão na sociedade que é uma coisa que realmente é um problema pros dois. Não é só um problema pra mulher. Isso acontece de afetar os dois. Até mesmo em esporte, que a gente vira e fala, ah, vôlei, não vai, homem não vai jogar vôlei. Não vira e fala, ah, vai lá jogar um vôlei. Não, vai lá jogar um futebol. Isso acontece com os dois lados. E, tipo, é uma coisa que realmente tinha que ser abolida pros dois lados. Não pode ter a só, ah, coloca a mulher no futebol e tal. Tem que acontecer pros dois. Tem que ser uma coisa que tem que ser falada pros dois. Pegando o que o Rian falou, o Juan falou ali, de novo, né? Pegando o que o Juan falou ali, eu vou pedir pra edição colocar um vídeo onde um repórter estava em Las Vegas e, em um determinado momento, ele fazendo uma live com um canal brasileiro, algumas garotas, enfim, não sei se elas estavam sobre efeito de álcool e tal, algumas aparecem com o copo na mão, mas, enfim, é isso que vai acontecer. O Pissolo é a principal goleira do mundo, né? A melhor goleira do mundo. Tem duas medalhas olímpicas aí, mas saiu bem chateada de sair do Rio de Janeiro sem nenhuma medalhinha, né? Sem nenhuma conquista. Tem umas minas, peraí, eu parei aqui, porque tinha uma noiva chegando em mim. Eu acho que vou se interromper. Eu estou falando com um amigo. Por que? Por que? Por que? Por que? Tchau, senhora. Por que? É, eu não sei o que eu faço agora. Ou seja, pessoal. E é, elas me amam. Eu não sou só. Eu não sou. Não sei o que eu faço agora. Eu sou brasileiro. É brasileiro. Cara, eu não sei o que eu faço agora. Deixa elas aí, pô. Conversa com elas. Pô, a Manu tá reclamando que não beija seis meses. Tá chegando um monte de beijo aí, rapaz. Pode vir. Pode vir. Pode vir. E aí, mano? E aí? A mulherada quer falar aqui sobre o que o... Ah, que bom, aqui pra cima. Beleza. Eu acho que assim, em nenhum momento nesse vídeo, ele foi obrigado a falar nada que ele... Na verdade, tipo assim, em nenhum momento nesse vídeo, ele não falou nada, elas não falaram nada que... Supostamente, é. Nada, entendeu? Elas simplesmente chegaram, deram um beijo nele, elas estavam brincando. Então eu acho que aí a gente tem que olhar. Porque no vídeo, os caras já foram diretamente ofendendo a mulher. E nesse, não. Ele não foi em nenhum momento nenhum. Ele não falou nada que ofendia ele em uma língua que ele não conhecia. Então eu acho que assim, a gente tem que... Não, na verdade, ele até conhecia. Ele começou a falar inglês com ele. Sim, sim. Eles até bateram um papo. Então assim, tipo, é mais pela situação profissional e tal. Mas eu entendi. É algo que ele... Que ofendesse a... É, que ofendesse ele em outra língua. Vamos supor que... Tipo assim, vamos supor que ele não conhecia. Então, igual a mulher não conhece a mulher do vídeo. Sim. E eu acho que assim, a gente tem que olhar aí também e ver que ele em nenhum momento... Aquela coisa, até onde a brincadeira passa a ser ofensa. Sim, sim. Ali foi uma brincadeira e não foi nada que ofendesse. Ele... Em nenhum momento ali elas não ofenderam ele. Top, top. Acho que o Fred quer trocar uma ideia. O microfone vem pra cá. O Arthur já tá ali, ó. E o tá ligado tá acabando, gente. Vamos lá. Mas, tipo, nessa coisa de... Que aconteceu com esse cara. Que as mulheres chegaram, abraçaram, ele deu um monte de beijo nele, brincaram com isso e tal. Ele, tipo, nesse, como ela falou, realmente foi uma brincadeira. Ele levou na brincadeira. Ele levou na boca. Porque, realmente, se você parar pra observar, tem uma diferença de mulher mexer com homem e homem mexer com mulher. Mas, se a gente for parar pra observar, se isso acontecer com um cara assim que não queira isso, como todo mundo prega direitos iguais, realmente deveria haver direitos iguais. Se houve isso... É, se houve esse, tipo, pode ser até falado como assédio. Se houve esse assédio com o cara, deveria ter a mesma repercussão que houve com a mulher. Realmente, tem mais com a mulher, porque a mulher tem, tipo, é mais... Tipo, acontece mais com ela. Tem todas as coisas assim que eu não posso deixar de lado nunca. Mas, tipo, se acontece com o homem, também deveria ser levado a sério. Porque é... Os direitos iguais, sabe? Igual ele sempre falou. Ele falou sempre que... Se acontece uma coisa com uma pessoa, se as pessoas têm o direito, por que a outra não poderia ter? A russa foram ofensas com palavras. Sim. E também tentaram fazer uma ofensa autóctua, uma ofensa física. E nesse caso desse homem, não teve palavra. Ele levou na brincadeira. Mas se não tivesse levado na brincadeira, só porque não foi com palavras, quer dizer que o toque físico não conta? Sem dúvida. É verdade. Vamos lá. É aí que entra a questão da igualdade. A gente defende a mulher quando ela é. E também se acontece com o homem, também tem errado. Entendeu? Eu acho que não devia fazer com ninguém isso. É uma falta de respeito no geral. No geral. Tó. O que aconteceu, tanto com a russa quanto com ele, não se explica. Porque, assim, independentemente se for homem ou mulher, deve o respeito. Então, de qualquer forma, foi um assédio também. E foi uma falta de respeito da mesma forma que foi com a russa. A gente defendeu aqui total o direito das mulheres, então a gente também tem que defender o direito dos homens, porque se não existisse o machismo antigamente, não precisaria existir o feminismo hoje em dia. Gente, então, o Tá Ligado chegou ao seu final. Chegou agora aquele momento da galera juntar e a gente tirar a famosa céu. Clarinha, por gentileza. Vamos lá. É isso aí, molecada. Continue acompanhando o Tá Ligado pela Docton TV pelo canal 9 ou 19 do seu televisor. Continue acompanhando todos os programas da Docton TV pelo YouTube. tem um acervo gigantesco lá, todos estão na Play Elite. Então, se você perdeu algum programa, só digita lá Docton TV e o nome do programa. Eu quero que vocês acessem ao Tá Ligado. Então, digita lá na barra de endereço programa Tá Ligado Docton TV. E até o próximo... Tá Ligado! Tá Ligado!